Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemadicas e a gente vai resolver a sexta questão dessa prova. Todas as outras estão aqui na playlist, você já tá conferindo? Se você tá perdendo, ative as notificações e inscrevendo-se aqui no canal. Assim você não perde mais nenhum conteúdo, inclusive tem aulas ao vivo às terças, 19h30. Você baixa uma lista que eu deixo pra você, a gente resolve e corrige ao vivo, beleza? Essas aulas ficam disponíveis aqui no YouTube também. Se você se perder, caso você não possa assistir, depois você consegue assistir e tirar suas dúvidas depois comigo, ok? Então, essa questão de matemática básica, bem legal aí. O enunciado dessa questão tá aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube e também lá no site do Matemadicas. Vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução comigo, ok? Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão aí de raiz cúbica? Tem dificuldade? Dá uma olhada no meu curso aqui, ó. Primeiro link aqui na descrição desse vídeo. Tenho certeza que quando você pegar esse tipo de questão vai ficar bem simples pra você resolver, ok? Então, bora resolver essa questão. Questão 6 de um total de 7. Considere o número real K. Então, o número K é esse aqui. Raiz cúbica de 1.458.000. Então, K pode ser escrito na forma simplificada como? Ou seja, a gente tem que tirar de dentro da raiz, mas vai sobrar uma parcela, se você viu pelas alternativas. Se vai sobrar uma parcela, como que a gente tem que fazer? O número é K igual a... Pra iniciar aí, a gente tem que tirar esse número da raiz, mas pra gente não fatorar esse número enorme, vamos pensar. A gente tá em busca de trios, né? Pra tirar da raiz. Você concorda comigo que esse 1.000 aqui do final, esse 0, 0, 0, ele pode ser escrito assim, ó. K igual a raiz cúbica de 1.458 vezes 10³. Por que 10³? Porque 10³ é 1.000, certo? Então, já dá pra tirar esse 10³ da raiz. Vamos fazer isso. Então, vai ficar K igual a raiz cúbica. Corta esse raiz cúbica aqui, ó. 3 com esse 3. E sobrou 10 pra fora e dentro 1.458. Tá mais simples agora, porque a gente tem que achar a raiz cúbica de 1.458. Como é que a gente faz isso? Agora, ó, 1.458 a gente coloca na chave e vai fatorar esse número. Começando pelo número 2. 1.458 dividido por 2 vai dar 729. Não dá pra dividir por 2, então a gente pega o próximo número primo, que é 3. E 729 é divisível por 3, então a gente continua. 729 dividido por 3 vai dar 243. Ainda dá pra dividir por 3, que dá por 3, que dá 81, que dá por 3 de novo, que dá 27, que dá por 3 de novo, que dá 9, que dá por 3 de novo, que dá 3. E esse 3 a gente finaliza colocando 3 aqui e deu 1 aqui. Finalizamos a fatoração do número 1.452. E pra gente tirar da raiz cúbica, né, que a gente tá de olho na raiz cúbica aqui, a gente tem que tirar aos trios, porque se fosse raiz quadrada seriam aos pares. Então, pra tirar aos trios, a gente tem esse primeiro trio aqui e esse segundo trio aqui. Ou seja, dá pra escrever 3 ao cubo aqui e 3 ao cubo aqui. Então, a fatoração de 1.458, ele pode ser escrito como 2 vezes 3 ao cubo vezes 3 ao cubo. Então, vamos escrever aqui. Então, vai ficar K igual a 10, que está lá fora, vezes raiz disso tudo aí que eu acabei de escrever. 2 vezes 3 ao cubo vezes 3 ao cubo. A gente pode cortar esse aqui com esse aqui, esse aqui com esse aqui e o 2 fica aí dentro. Então, vai ficar K igual a 10 vezes 3 que saiu fora da raiz, vezes 3 que saiu fora da raiz, vezes raiz cúbica de 2. Agora, é só fazer essa multiplicação, ó. 10 vezes 3, 30, vezes 3, 90, vezes raiz cúbica de 2. E essa já é a resposta do nosso problema. A gente simplificou porque não dá mais pra sair daqui. E esse valor a gente encontra na alternativa C e tá resolvida a questão. Vamos pintar lá no gabarito. E aí, curtiu essa questão? Tinha que manjar aí de faturação, raiz cúbica, ter esse lance aí do mil que é elevado, 10 elevado ao cubo. Mas se você não percebeu isso, não tem problema. Mas seria só faturar o número. Mas daria um pouquinho mais de trabalho. Então, essas sacadas aí é só com tempo, com bastante exercício. Ok? Muito obrigado por assistir essa questão até aqui. Não deixe de se inscrever no canal. Se você gostou, dá aquele joinha, compartilha com os amigos. E bora pra última questão. Muito obrigado e tchau! 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 Tchau!